O ajudante de refrigeração, Michael Maia de Souza, de 18 anos, foi assassinado com 25 facadas na manhã desta segunda, 15 de novembro, em frente à casa onde morava, no bairro Valparaíso, Zona Leste de Manaus. Segundo a dona de casa, Igis Regina, mãe da vítima, os suspeitos do crime foram identificados por Michael antes de morrer, apenas como Gustavo e Gisele. Quando ele chegou aqui, ele deitou aqui, ele falou assim, mãe, me segurou no braço e disse, não peça ajuda, porque eu estou morrendo, entendeu? Eu disse, meu filho, peraí que eu vou chamar o SOS, ele disse, não, eu estou morrendo, não é só aqui, eu tentei colocar um pano aqui, eu estou aqui. Aí o meu marido saiu lá de dentro e falou, quem foi que fez isso contigo, meu filho? Ele falou, foi o Gustavo. A Gisele me segurou e o Gustavo me furou todinho antes dele morrer. Ele falou isso, aqui, nessa porta. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios. Eu não estava dormindo. Eu não estava dormindo. Eu não estava dormindo.